Beleza, Daniel. Boa noite. Obrigado pelo convite. Sou eu que agradeço o seu convite. Boa noite a todos os participantes. Então, eu sou o natural de Rio Bananal, região norte do Estado do Espírito Santo. Eu iniciei minha carreira profissional fazendo o curso técnico agrícola no IPES, de Colatina, onde você também estudou, certo? Depois, fui fazer agronomia na Universidade Federal do Espírito Santo, no campus de Alegre. Também fiz o mestrado na área de produção vegetal, na UFIS. Posteriormente, fui cursar o doutorado na Universidade Federal de Viçosa. E durante o doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um período de sanduíche na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. E atualmente, eu sou pós-doutorado também na Universidade Federal de Viçosa, trabalhando em um projeto junto ao Acodevasp, que é uma empresa do governo, certo? E a minha experiência com irrigação inicia-se na própria família. Aqui, a gente utiliza a irrigação, certo? Desde muito tempo, desde a década de 80, né? Utiliza a irrigação na cultura do cafeiro. Durante o mestrado, eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos para produtores, via a empresa Selita. A Selita, que é uma grande cooperativa de laticínios da região sul do Estado. Posteriormente, junto com o doutorado, eu tive a oportunidade de ministrar cursos na área de projeto e manejo de sistemas de irrigação, certo? Foram dois anos aí como professor e uma boa parte como coordenador técnico desses cursos, certo? Também tive a oportunidade na Universidade Federal de Viçosa de ser professor da área de irrigação, de disciplinas da área de hidrologia, recursos hídricos, todas relacionadas com a área de irrigação. E também sempre tenho participado de lives, palestras em alguns eventos locais e regionais e também em dias de campo. Então, assim, seria a minha experiência com irrigação. E eu também estou sempre muito próximo dos produtores, sabe? Questionando, vivendo a realidade deles, certo? E agora, mais recentemente, acho que a gente pode falar depois no final, criei também um perfil no Instagram chamado Expert em Inrigação para também trazer esse conteúdo para mais pessoas que gostam do tema e da área agro em geral. Beleza? Show de bola. Luan, bacana demais. Luan, tem uma bagagem muito interessante aí para poder falar de irrigação. Como eu disse anteriormente aqui no início da live, eu tenho experiência com irrigação, mas nas culturas que eu trabalho. Para essa dinâmica para falar de irrigação de forma geral, eu não tenho. Então, nós temos que trazer pessoas aqui que realmente têm essa bagagem, que estão aprofundados aí, focados diretamente neste tema. Então, Luan, mais uma vez, seja muito bem-vindo, cara. É um prazer enorme. Depois nós vamos falar um pouquinho aí no final, sobre o nosso projeto, que nós estamos trazendo a irrigação para a galera. Mas antes, vamos entrar um pouquinho aqui no tema, porque a gente tem uma hora só de live e, cara, isso passa muito rápido. Todas as lives que nós fizemos agora, a gente teve que despedir da galera aqui na correria. Mas vamos lá. Cara, falar de irrigação é sempre um pouco complicado. É sempre um pouco complicado. por diversos motivos, tanto em questão de dinâmica, tanto em questão de informação, tanto em questão de formação técnica, que nós falaremos ainda nessa live sobre isso. Mas, para a gente poder começar, vamos entender um pouco aí sobre o contexto de irrigação no Brasil. Porque quando a gente fala em irrigação, para nós aqui, para a gente que está aqui no Espírito Santo, que não trabalhamos tanto com culturas de sequeiro, por exemplo, e a gente tem o café como nossa principal cultura, e que praticamente quase 100% dos produtores, se não trabalham de forma 100% irrigada, eles em algum momento vão trabalhar com irrigação. E em diversos estados, em diversas regiões, não é bem assim que acontece. Às vezes, por conta de deficiência hídrica, dificuldade de irrigação, enfim, acabam não tendo culturas com tanta tecnologia de irrigação. Como que você enxerga hoje o contexto nacional de irrigação? É a maior parte dos produtores que fazem irrigação, que utilizam irrigação? Não é? Tem dificuldades na questão técnica ou não tem? O Brasil está avançado em irrigação? Está abaixo? Como que você, como profissional da área, entende esse contexto nacional de irrigação? Bom, perfeito, Daniel. Eu vou primeiro contextualizar a irrigação no Brasil, falar um pouco como que o mundo olha o Brasil em termos de produção de alimentos e em termos de irrigação. Então, o Brasil hoje é um grande produtor de alimentos. Eu acho que muitos de vocês já escutaram a seguinte expressão, que o Brasil é o celeiro mundial da produção de alimentos. Então, o Brasil é visto como aquele país com grande potencial de produção de alimentos. E por que se aposta muito no Brasil como esse grande produtor? Porque realmente o Brasil tem terra disponível, se tem recursos hídricos, se tem clima, e tem potencial de aumentar essa produtividade. E esse aumento de produtividade, logicamente, ele virá de várias práticas agrícolas e inserção de tecnologia no campo. E dentre as práticas agrícolas, pessoal, a irrigação é uma que tem um dos maiores potenciais de propiciar esse aumento de produtividade. Então, a irrigação propicia esse aumento de produtividade, ela permite você cultivar vários anos, certo? Vários ciclos ao longo do ano e ela potencializa outras práticas agrícolas, por exemplo, a adubação, certo? Então, a irrigação, no contexto geral, de importância, certo? Ela é uma prática aí vista com um grande potencial de aumento de produtividade, de produção de alimentos. Nesse contexto geral, Daniel, que você perguntou, realmente o Espírito Santo é um pouco diferenciado, é um estado pequeno e a produtor de café, grande produtor de café, e 90%, são dados estatísticos aí que mostram que 90% das áreas são irrigadas. Nós temos a região, no caso agora, sudeste do Brasil, que também é muito irrigada, a maior região irrigada do país é a região sudeste, com destaque para a produção de grãos irrigados e cana-de-açúcar. Nós temos o sul do Brasil, que tem muita irrigação por inundação no cultivo de arroz, principalmente Rio Grande do Sul e depois Santa Catarina. Quando a gente avança mais para o nordeste do Brasil, nós temos um destaque na produção de frutíferas irrigadas e na parte centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, mais a produção de grãos sob pivô central. Então, assim, são bastante variadas as questões de irrigação. De uma maneira geral, a parte mais centro-oeste, a oeste da Bahia, são as partes mais desenvolvidas, porque lá estão as grandes fazendas, onde os produtores conseguem contratar uma mão de obra especializada ou uma empresa especializada para o manejo de irrigação. Quando a gente vai mais para os pequenos produtores, como é o caso do Espírito Santo, essa tecnologia, esse manejo já é um pouco deficitário em termos de manejo de irrigação. Em termos de sistemas de irrigação, hoje 35% é a irrigação por aspersão convencional, 30% é inundação, alavancada pela irrigação no sul do país, pelo cultivo do arroz. Nós temos aí também o pivô central, que corresponde a 20% dos sistemas. Depois nós temos a localizada em torno de 7%, e depois uns outros sistemas. E com a tendência, nos próximos anos, de crescimento das áreas de pivô central, por quê? Porque ele permite uma automação, você pode automatizar completamente o equipamento, ele riga grandes áreas, são eficientes, certo? E tem toda essa característica que permite essa voz. E a irrigação localizada é pelo fato da questão de fértil de irrigação, de economia de água, né? Então são essas características, beleza? E assim, Daniel, só complementando, em termos da questão de produtividade, a irrigação é importantíssima nesse aspecto. Por exemplo, eu estava buscando dados, hoje a produção média de milho do Brasil é de 5 toneladas por hectare, 5,12 toneladas. Em cultivos irrigados, você consegue dobrar para 10, 12 toneladas. A mesma coisa a soja, você consegue incrementos de 50%. O próprio café, a produtividade média do Estado é de 40 sacas e com a irrigação você atinge facilmente mais de 100 sacas por hectare. Então esse seria o contexto geral da irrigação no Brasil. Beleza? Show de bola. Ainda sobre essa questão de contexto, como você enxerga hoje essa questão do crescimento, quanto à tecnologia na irrigação? Você acha que o Brasil é um país que está nessa tendência de crescimento, como a gente tem alguns países muito bem desenvolvidos? O Estados Unidos, você falou da produção de milho. Estados Unidos, ele alavancou muito essa questão de produção por hectare por conta da própria irrigação. A produção de milho por hectare por conta da própria irrigação. Inclusive, eles têm uma competição muito interessante por produção de sacas por hectare de milho e que o ganhador deste ano agora, dessa última safra lá nos Estados Unidos, ele fez um aparato lá com irrigação, que na verdade, vou ser sincero, eu não consegui entender muito bem como foi o projeto dele, mas foi muito interessante. O cara conseguiu chegar a bater o recorde, não lembro agora de cabeça a quantidade, sei que era o dobro do ano anterior, do último recorde. Um negócio fantástico por conta da irrigação. E, ou seja, eles têm conseguido avançar bastante em questão. Você falou sobre a questão do pivô central, que tende a crescer muito, inclusive para a fete de irrigação também, a gente tem visto projetos de fete de irrigação em pivô central, que é muito bacana. Você enxerga que o Brasil está nesse avanço também ou você acha que o Brasil tem regredido, tem ficado no mesmo local quanto a tecnologia de irrigação? Bom, na agricultura em geral, Daniel, a gente já está vivendo a chamada era 4.0, agricultura digital, agricultura inteligente, fazendas inteligentes, digital farming. Então, a gente está nessa era. E a irrigação também está acompanhando, está andando lado a lado com essas tecnologias. Até porque é imprescindível hoje o uso dessas tecnologias na agricultura. Então, assim, a irrigação está caminhando juntamente com essas tecnologias. O que eu posso trazer de exemplo aqui para exemplificar nesse contexto que você permitiu? Por exemplo, está cada vez mais se utilizando sensores de solo que estão conectados aos sensores de clima, que é importantíssimo para a irrigação, você ter monitoramento do solo e do clima. sensores que também conectam aos equipamentos de irrigação para você saber o momento exato de fazer essa irrigação. Está entrando muito também, né? Está vendo muito o uso de drones, certo? A partir da... Logicamente, utilizando câmeras específicas, né? Para você ter um olhar diferenciado sobre a sua lavoura. Por quê? Porque quando você tem um manejo de irrigação ou outro manejo, você tem um dado que a gente chama pontual, né? Às vezes um dado de campo ali que é um ponto só que representa toda a sua área. Então, quando você tem um olhar por cima com essas tecnologias, você consegue ver a variabilidade da sua irrigação, por exemplo, da sua evapta no expiração, no seu cultivo. Então, está cada vez mais essas tecnologias adentrando no campo. Eu vejo também a questão do produtor, né? Ele está... Principalmente os grandes produtores estarem abertos a essas tecnologias. Eles sabem que é imprescindível, por exemplo, no pivô central, antigamente utilizavam muito aqueles aspessores, né? De rotativos no pivô. Isso não se vê mais. São emissores altamente eficientes. Eles estão preocupados na questão do tamanho de gota para evitar a deriva, evitar a evaporação. Então, a agricultura irrigada, né? Ela está bem preocupada. E outra coisa também, ô Daniel, que é importante a gente mencionar, pelo seguinte, de todo montante de água utilizado no mundo, certo? A agricultura utiliza 70% desse montante. Então, ela está sendo muito pressionada porque ela é uma grande usuária disparada desses recursos. Então, ela precisa de trazer tecnologias, buscar inovações, pesquisas práticas que permitam essa redução para permitir um uso múltiplo da água para os outros setores, agrícola, enfim, urbano, rural. Então, ela também está sendo pressionada e isso está forçando essa busca por novas tecnologias. Perfeito? Show! Muito bom! Bom, aí é o seguinte, Luan, esse formato que a gente faz aqui de live, há um tempo atrás a gente fez uma pesquisa para poder ver quem era realmente o nosso público. E era o seguinte, a gente viu que grande parte é estudante de agronomia, curso técnico em agropecuária, técnico agrícola, exotécnico, enfim, grande parte também já é profissional, estão no campo, são consultores, técnicos, agrônomos. Temos uma parte aí que são vendedores, que trabalham diretamente no comércio, temos produtores rurais. Então, assim, mais ou menos nessa ordem e alguns outros aí que são simpatizantes, que gostam do setor. Então, a gente tem uma grande parte de uma galera que está como fazendo curso técnico, fazendo graduação, enfim, que está entrando no mercado ou que já entrou e está um pouco perdido. A gente vê, quem passa por uma graduação, por um curso técnico, a gente vê que as disciplinas de ligação, elas são um pouco precárias em conteúdo prático, em conteúdo técnico e prático, e às vezes até um pouco atrasado quanto a própria irrigação do século XXI. Do século XXI. Como que você enxerga isso? Você acha que o ensino de irrigação realmente é precário ou ele tem que ser dessa forma mesmo? O que é que falta hoje nas graduações para que essa galera que quer trabalhar diretamente com irrigação, que quer focar, não só que quer trabalhar diretamente com irrigação, porque se você vai trabalhar com qualquer cultura, você tem que saber irrigação, não tem jeito. Exatamente. O que é que você acha que falta hoje nas faculdades, nos cursos técnicos? Onde que está a falha aqui nessa formação? Perfeito. Muito boa pergunta, Daniel. Eu tive a oportunidade de estar dos dois lados. Eu falei que eu fiz o curso técnico agrícola, fiz graduação, fiz, logicamente, em agronomia fiz a disciplina de irrigação e depois fui professor de estudantes de graduação. Então, sim, eu tive essa oportunidade e acho que eu me sinto confortável para falar do tema. O que é que eu vejo, Daniel, de maneira geral, falando da parte estrutural e técnica, que falta realmente uma parte prática aplicada da irrigação. Por quê? A irrigação, ela é uma disciplina muito prática. Você tem vários sistemas de irrigação, vários métodos de manejo, vários equipamentos, várias ferramentas, certo? E o estudante, ele precisa de ter contato com essas ferramentas para ele aprender, porque quando a disciplina é muito prática, você, tendo essas aulas práticas, tendo essa oportunidade, o aluno consegue absorver melhor o conteúdo, certo? Então, eu sinto uma falta dessa parte prática. Por exemplo, eu posso falar mais precisamente da Universidade Federal de Viçosa, onde eu frequentei a UFES, que são ambientes que eu conheço. Em Viçosa, é muito bom em termos práticos, são 14 aulas práticas, praticamente, ao longo do semestre, envolvendo hidráulico e irrigação. Então, o aluno faz a avaliação de pivô central, de eficiência, na avaliação de contejamento, avaliação de vazão de cursos d'água, que é importante, variabilidade de sistemas, eles botam a mão na massa mesmo. Agora, na UFES, eu não sei se mudou, porque eu fiz a disciplina de irrigação, acho que em 2011, a gente tinha um certo déficit de sistema de irrigação para você realmente observar, na prática, o funcionamento. Então, acho que falta essa questão. Outra coisa que eu observei, é que muitas vezes, é juntado a disciplina de hidráulica com a irrigação, aí o tempo fica muito curto, você tem que correr na parte de irrigação ou na parte de hidráulica para poder ter o tempo adequado. E assim, é uma coisa minha, que eu enxergo também, é o seguinte, como professor de irrigação, o professor, você tem que motivar o aluno, você tem que mostrar para ele que aquilo é importante, tanto em termos da sociedade, por exemplo, a irrigação é importante na produção de alimentos, mas como uma oportunidade de trabalho para o estudante, para ele estar motivado a gostar da disciplina. Então, acho que isso é importantíssimo para você mostrar para ele, aqui você tem essas oportunidades de trabalho, é uma área muito boa, você pode avançar nessa questão. Então, acho que isso é importante. E o que eu estou vendo também, Daniel, igual você falou, a irrigação do século XXI, são várias tecnologias. Hoje, é a questão de sensores de solo, sensores de clima, os vantes na agricultura. Então, o profissional, o professor, ele tem que trazer essas tecnologias, por quê? O mercado espera um profissional que domine essas ferramentas, que domine essas tecnologias. Só que se a gente ficar só naquelas coisas passadas lá, o profissional vai chegar desatualizado no mercado, e não é isso que ele espera. Então, acredito também que os profissionais devem buscar essas novas tecnologias e trazer para os estudantes. E eu também gosto do seguinte, a seguinte expressão, me ajuda a te ajudar, não adianta nada você, como professor, ou a universidade, oferecer uma estrutura completa, se o estudante não tem essa vontade. Então, eu acho que são esse conjunto de fatores que faltam ainda para avançar. Mas, de maneira geral, é a parte prática, até por questão de tempo, também a gente sabe que é corrido, que falta para completar aquele profissional de irrigação. Show de bola, muito bacana. Então, já fica aí para a galera que está estudando agora, que está fazendo agora o discípio de irrigação, está ainda dentro da graduação, mesmo no curso técnico, você também estuda de irrigação, é essa dica que o Luan está trazendo aqui de como focar no conteúdo correto, no conteúdo que você vai utilizar. A gente vai trabalhar um pouco desses conteúdos ainda, a gente vai trazer um contexto geral desses conteúdos mais técnicos. Beleza, Luan, a gente entende, então, essa questão dessa falha que existe em comunicação, de irrigação e tal, e isso, querendo ou não, isso vai desencadear lá no outro lado, que é o produtor, do outro lado da corda, que é o produtor. Às vezes, ele vai ter dificuldade técnica, a dificuldade técnica ela vai aparecer quando a formação, às vezes, ela acaba não cumprindo o objetivo total, seja por conta do aluno, da universidade, por falta de prática, enfim, tem diversos fatores, não dá para falar assim, tem um culpado aqui, não, mas a gente entende, a gente sabe que muitos profissionais, eles terminam a graduação com pouquíssimo conhecimento de irrigação, pouquíssimo mesmo, aquele estudante que ele não corre atrás para poder estudar, ser protagonista, não estudar, talvez seja um mestrado, um doutorado, estudar para fazer cursos, enfim, ele é muito complicado você estudar sozinho, tem um livro de manual de irrigação aqui, em algum lugar, enfim, esse livro de manual de irrigação é muito complicado para um leigo, é muito complicado para alguém que não tem uma base muito boa, de chegar lá e conseguir destrinchar e conseguir achar a informação, é muito diferente de alguns outros livros técnicos, mas o que acontece, vai chegar lá no final que isso vai estourar na mão do produtor, por quê? Exatamente. Vai faltar, vai faltar, vai faltar técnica, vai faltar técnica, vai faltar esse apoio técnico, como que você enxerga hoje que são as maiores dificuldades técnicas? E aí a gente pode abrir de forma geral, tanto para o produtor como para o profissional, para o estudante, onde que estão as maiores dificuldades técnicas para essa galera? Beleza. Vamos falar, então, primeiramente do produtor, dificuldade técnica que o produtor e dificuldades em geral que o produtor, o irrigante, enfrenta no campo. Eu acho assim que, acredito que seja, a maior dificuldade é realmente dominar as questões que envolvem a irrigação. Por exemplo, a maioria dos produtores, não que eles não tenham essa capacidade de buscar o conhecimento, mas não dominam a parte de que o solo, na irrigação, o solo é um reservatório, certo? O seu solo é um reservatório, o seu solo argiloso é um reservatório maior, o seu solo arenoso é um reservatório menor e sua planta é aquele consumidor de água daquele reservatório. Então, vai chegar o momento que você tem um reservatório de volume conhecido e você tem um consumidor de água desse reservatório, vai chegar o momento que ele acaba sendo esvaziado, certo? E muitas vezes, o produtor, o mais simples que seja, ele não consegue ter essa questão, então acaba tendo esse problema. Mas assim, se eu pudesse separar, eu gostaria de separar o grande produtor do pequeno produtor e do médio. Por quê, Daniel? Porque o grande produtor, o produtor lá que tem as grandes fazendas ou grandes propriedades, ele consegue contratar uma mão de obra tecnificada, especializada, ou até mesmo uma empresa de irrigação para fazer o manejo. aquela empresa que vai lá tomar a decisão, que vai ajudar, que vai avaliar o sistema dele, então ele consegue, isso tem uma empresa, tem várias empresas no Brasil que prestam serviço de irrigação e realmente os resultados são excelentes. Agora existem os pequenos produtores que para ele contratar uma mão de obra especializada vai ficar caro, é relativamente caro. E para a pessoa, para o técnico que vai prestar o serviço para ele, se ele for cobrar um valor compatível com o produtor, também não vai ser vantajoso. Então acaba o produtor tendo essa dificuldade de assistência técnica. Ah, mas pode contar com as assistências do Incaper, das Emater, mas a gente sabe que a demanda é muito grande para a quantidade de personagens. Então acaba que o próprio pequeno produtor, eu falo isso porque eu sou filho de produtor, eu conheço vários que eles mesmos acabam sem, não é culpa deles, mas por falta de conhecimento tomando as decisões no achismo e manejo de irrigação são decisões técnicas, baseadas em informações técnicas. Então acho que isso, Daniel, é uma grande dificuldade que os produtores enfrentam. Um outro ponto é a questão das tecnologias. Existem várias tecnologias, sensores, tensiômetros, estações meteorológicas para você fazer manejo via clima, sensores de solo, mas para o grande produtor, isso é mais fácil porque ele consegue adquirir. Já o pequeno tem essa dificuldade de comprar esse equipamento, de aprender a manusear esse equipamento. E uma dificuldade também que eu acho, o produtor, principalmente o pequeno, ele vem daquela questão enraizado do avô e do pai que eu vou irrigar segunda, quarta e sexta. E na cabeça dele ele acha que isso aí já é o suficiente, é muito mais fácil ele ter esse cronograma pré-programado que ele ter que olhar o equipamento que vai mandar ele irrigar um valor hoje, outro valor amanhã, então ele vai lá e liga o sistema dele segunda, terça e quarta, seis, sete horas e pronto, ele acha que aquilo é o suficiente. Então ele tem uma certa dificuldade de mudança. Então eu acho que essas são as maiores dificuldades. O grande produtor, eu conheço também a realidade de muitos, eles conseguem contratar uma mão de obra especializada, sabem que é muito vantajoso essa mão de obra especializada porque reduz principalmente o custo de energia que hoje é 70% do custo variável da irrigação, então você paga o profissional só com o custo de energia que você reduz, então eles conseguem ter essa visão. Então eu acho que essas são as dificuldades maiores aí. Show de bola. Cara, muita informação aqui que vale muito a pena a gente estar se aprofundando. É lógico que a gente não tem o tempo total para isso, mas começando aqui por essa dificuldade de assistência técnica do pequeno produtor. Eu costumo focar bastante na questão do pequeno produtor, por quê? Porque o grande produtor ele já entendeu que assistência técnica é muito importante. Ele já sabe disso, ele vai investir em assistência técnica. Então assim, não é que eu não estou preocupado com um grande produtor, mas eu sei que ele vai fazer isso, os grandes produtores fazem isso, eles investem muito em assistência técnica porque eles sabem o resultado que aquilo entrega, o resultado que aquilo entrega. Mas a gente já enxerga aqui, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão de custo-benefício de assistência técnica para irrigação dos dois lados. Eu sempre pensei que o produtor ele realmente tem um receio de pagar assistência técnica, mas nunca tinha parado para pensar também que para o consultor em alguns momentos acaba não compensando a assistência técnica. Exatamente. Eu posso trazer um exemplo aqui, é a empresa RGR que foi criada pelo meu orientador de doporado, que eles começaram a prestar serviço hoje à empresa líder mundial na parte de manejo da irrigação, certo? Hoje pertence a Valmont, o grupo Valmont, em que eles começaram a trabalhar com manejo e eles viram que a partir de uma determinada quantidade de hectare, por exemplo, abaixo de 50 hectares, não ficava viável prestar o serviço, porque o preço que você ia cobrar do produtor ficaria muito caro para ele, certo? E o preço que você cobraria compatível com o bolso do produtor ficava ruim para a empresa, então acaba que tem essa dificuldade. Eu particularmente me preocupo muito com essa questão de como chegar no pequeno produtor é uma coisa que a gente debate muito, mas realmente é difícil essa questão de assistência. E você pode observar, Daniel, você trabalha mais na parte de fertilidade, que você tem consultores de fertilizantes, de herbicidas, de venenos, agrotóxicos em geral são muitos, mas na parte de irrigação são poucos aqueles profissionais também capacitados para estar fornecendo essa assistência. Outra coisa que eu vejo, por exemplo, as adubações, você pode parcelar mas, sei lá, a cada 15, 20 dias, a irrigação não é diária, todo dia você tem que estar lá monitorando, então essa assistência é mais próxima, vamos dizer assim, então isso gera também uma certa dificuldade. Show! Galera, entendam como que cada setor dentro do agro ele é muito diferente, ele é muito diferente. Para quem trabalha com fertilidade dos solos igual eu, por exemplo, você pegar um produtor, um microprodutor que tem ali, talvez, um hectare, a consultoria já compensa ainda. Você vai cobrar um pouco menos, mas o seu trabalho é muito menor. Entende? Você consegue fazer, consegue, dá para valer a pena. Uma interpretação de análise de solo hoje, o pessoal tem, é claro que se tem bem de estado, a gente cobra 100, 200, 300, 400, 500 reais. Ou seja, isso vai caber na mão do produtor dependendo da área que ele tiver. Você vai cobrar menos e um pouco mais. É muito diferente de irrigação. Mas eu quero já deixar um insight aqui para a galera. Tem muita gente que procura, a gente aqui procurando investimento sobre startups, criando, querendo criar aplicativo, algum tipo de sistema que facilite isso. não sou nenhum mestre em produção de tecnologia, ou sou um apaixonado, mas não sou nenhum mestre em produção de tecnologia. Mas olha essa deficiência que o Luan deixou para a gente aqui, para você que está querendo trabalhar com tecnologia no água. Tem dificuldade para chegar à consultoria para pequeno produtor quanto à irrigação. Muita, muita dificuldade. Comecem a pensar em como resolver esse problema. A gente tem que resolver isso. Tem que resolver isso. Então comecem a pensar em como fazer isso. Um outro ponto que você falou aqui que eu achei muito interessante que é agora sobre o grande produtor. E isso daqui é algo que a gente tem que tentar implantar na cabeça do pequeno e médio produtor, que é o poder de uma assistência técnica bem feita, de uma consultoria bem feita. Eu estive o ano retrasado em Rio Bananal num dia de campo que o Incapé produziu sobre a utilização de tensiômetros. Então a gente teve na apresentação e nós somos uma propriedade que aí já era em Linhares, Linhares em Rio Bananal e um grande produtor inclusive e ele mostrando como que ele divide a questão do tensiômetro, o Incapé ajudou a galera e alguns pequenos produtores que estavam ali eles olhavam aí você via aquele burburinho e tipo não funciona não, começa a colocar um cano ali e aquilo ali vai medir. Prefiro irrigar de outra forma. Aí você olha o custo-benefício que possui o tensiômetro ele é barato entre aspas, ele é barato. a leitura é fácil, qualquer um consegue fazer uma leitura de tensiômetro depois com um pouco de prática. Então você acaba compensando, mas para colocar isso na cabeça do produtor é difícil o produtor entender que esse tipo, mesmo que seja uma tecnologia barata como o tensiômetro por exemplo, ela traz muito bons resultados. Você saber o horário correto de ligar, a quantidade, isso muda o jogo, isso muda o jogo. Igual o que você disse sobre o produtor mais antigo, que ele fala não tem que ligar segunda, quarta e sexta. seguindo essa adição, então seja, nós temos que criar uma forma de chegar a essa informação e o produtor conseguir aceitar ela. Isso aqui é um ponto importante. E o que às vezes, Daniel, a gente demora a entender, a questão fisiológica também por trás da irrigação que eu acho que é oportuno a gente falar. Então assim, o produtor, vamos supor que ele não tem um metro de controle de irrigação, não tem lá um tensiômetro, não tem uma ferramenta. Então por algum motivo, vamos imaginar que ele deixa o seu solo chegar na umidade mínima, em que a planta já vai ter dificuldade para retirar essa água do solo. Vamos avançar um pouquinho nessa questão. Então vamos supor que a planta está lá com dificuldade de retirar a água do solo, e chega um momento a transpiração da planta vai aumentando, ela vai retirando a água desse solo e chega um momento se o meu solo tem menos água para oferecer do que a planta está retirando, automaticamente a nossa planta vai fazer o que? Ela vai fechar os estômatos, que é por onde ela perde água. Mas o estômato também é o local onde entra CO2 para fazer fotossíntese, certo? Então isso acontece no campo, só que o produtor não consegue chegar. Então se você fechou a janelinha que sai água, mas você fechou a janelinha para a entrada de CO2, que vai fazer fotossíntese, que vai produzir comida para a planta, que vai fazer a planta produzir, que vai fazer a planta crescer, certo? Então se a planta fechou a janelinha e o sol está lá em cima da planta, o que vai fazer? Ela vai esquentar, você fecha a janela e o sol está em cima e ela vai esquentar. Quando ela esquenta, ela tem um processo, se é uma resposta automática, ela começa a provocar queda de folhas, murchamento, e isso já impacta na produtividade. E aí não é assim, a planta sofreu déficit hoje, amanhã você vai irrigar, ela vai voltar ao seu estado normal. Não, tem todo um processo, ela se estressou, ela perdeu folha, então até ela retornar ao seu estado normal de produtividade, você já impactou diretamente a sua produtividade. Então assim, acho que essa questão também por trás, é importante mostrar às vezes quem for para a parte da assistência, você ter esse insight, de mostrar para o produtor que não é simplesmente ligar e desligar o sistema de irrigação e jogar água no solo, é todo um processo que você vai desencadear, que vai afetar a sua produtividade. Por exemplo, as culturas, elas têm um déficit, um déficit não, uma susceptibilidade muito grande na época da floração do enchimento dos grãos. Então se você tem lá irrigando, conduzindo a sua irrigação de maneira correta, mas chegou exatamente nessa época, você fez a sua irrigação de maneira errada, você vai comprometer toda a sua produtividade. Então tem toda essa questão que é importante mostrar para o produtor, essa questão de produtividade, essa questão relacionada ao manejo da irrigação. Show! Muito bom! Luan, você falou no início sobre um pouco sobre esse contexto dos tipos de irrigação, falando aí sobre o avanço em irrigação, em gotejamento, em utilização de pivô central, falou até sobre inundação. Eu até acho assim, quando a gente fala em inundação, quem não trabalha com arroz, por exemplo, a gente acha até um pouco estranho ainda ter uma boa porcentagem de produtores que utilizam inundação. Mas enfim, são vários tipos de irrigação diferentes. Mas tirando as informações particulares de cada tipo de irrigação, se eu sou um produtor hoje, e aí vamos imaginar que tem aqui que eu sou um produtor e nós temos aqui um consultor olhando isso de fora também para poder entender esse desenho, essa simulação, independente do tipo de irrigação que eu tenho hoje. Mas eu quero potencializar a minha irrigação. Quero começar a trabalhar de forma correta, utilizar a quantidade de água correta, no momento que a planta precisa, no horário, usando o meu tipo de solo. Por onde que o produtor começa para ele poder começar a potencializar a irrigação dele? Pensando em produtividade. Muito bom, Daniel, essa questão. Bom, começando do começo, vamos falar igual o pessoal fala, é um bom projeto. Não adianta nada você querer implementar um programa de manejo se o seu projeto, o seu sistema começou bagunçado, mistura ali, vamos pensar na questão da aspersão. Você misturar aspersores que vão ter vazões diferentes, seu sistema com vazamento, enfim. Então, o primeiro passo é o projeto. E material de qualidade, logicamente, vai depender do seu recurso financeiro para a aquisição. Mas vamos pensar que o nosso sistema, Daniel, ele está instalado. Eu já tenho meu sistema de irrigação e eu quero agora manejar o meu sistema. O primeiro passo é você fazer uma avaliação técnica do seu sistema. O que é essa avaliação técnica? Eu quero conhecer o real estado de funcionamento do meu sistema. É como se fosse, você ter um carro seu, você vai comprar um carro, por exemplo. Você vai lá, leva no mecânico, vê como é que está o motor, vê como é que está a questão do consumo, como é que está a lataria, enfim. A irrigação é a mesma coisa. Então, você precisa de avaliar o seu sistema para estar conhecendo. Se tem vazamento, você precisa corrigir. Se a eficiência está baixa, o que é eficiência, pessoal? É em relação da quantidade de água que você retira da fonte e a quantidade de água que você vai armazenar no sistema radicular. Então, se a sua eficiência está muito baixa, você precisa jogar mais água para garantir que todas as plantas vão receber uma lâmina adequada. Então, você está jogando muita água, muita energia, você está gastando energia também. Então, avaliar o sistema de irrigação, beleza? Avaliou o sistema de irrigação, conheceu a eficiência, corrigiu ajustes, vazamentos, mistura de aspessores, pressão, excesso de pressão, você agora precisa decidir a metodologia de manejo. Aí, existem basicamente três métodos, metodologias, aquelas baseadas no conteúdo de umidade do solo, que é o quê? Você monitorar a umidade do solo, baseado nas condições climáticas, você monitora o consumo hídrico da planta. Isso a gente chama de evapotranspiração da cultura, você precisa de estimar. E também existe a metodologia baseada na planta, no monitoramento da própria planta, mas é algo ainda muito restrito ao campo, está mais voltado para a pesquisa. E normalmente, você faz um manejo da irrigação, utilizando estimativas de evapotranspiração, aí você precisa de uma estação meteorológica para monitorar a radiação solar, a temperatura, a velocidade do vento. E por vezes, você trabalha também com a questão do monitoramento da umidade do solo, que é a questão do tensiômetro que você falou. Então, avaliar o sistema é definir a metodologia de manejo que você quer trabalhar. Logicamente, para você implementar essas metodologias, você precisa de caracterizar os dois principais pontos, que é o solo como reservatório e a planta como um consumidor. Então, no solo, você precisa da densidade do solo, a capacidade de campo, que refere-se à quantidade máxima de água que o seu solo armazena, o ponto de murcha, que é a capacidade mínima de água que o solo vai reter. Você precisa de conhecer a profundidade do sistema radicular. radicular, por quê? A gente fala que o solo é um reservatório sem fundo. O fundo dele vai de acordo com o sistema radicular. Se você tem um alface que tem 10 centímetros de raiz, a profundidade do seu reservatório é 10 centímetros. Você tem um café que explora 40 centímetros, é maior. Você tem um eucalipto que é maior, então você vai aumentando. você precisa de conhecer que é onde você vai armazenar a sua água. Então, são esses pontos aí. E, logicamente, levar em conta também o seu nível de investimento. Hoje, existe, Daniel, empresas que fornecem sensores automáticos de coleta de dados que mandam para a nuvem e você no seu smartphone liga e desliga o seu equipamento. Aí já é uma tecnologia mais avançada, certo? Aí o pequeno produtor a gente tem que ver o que se enquadra também no seu nível tecnológico. Não adianta nada eu querer oferecer a tecnologia de ponta para ele se não cabe no bolso dele. Então, a gente tem que balancear também essas questões, certo? Então, seria basicamente isso. Massa. Luan, muito bom mesmo, cara. Muito bom mesmo. E aí vocês começam a enxergar também que quando a gente fala em manejo e irrigação não adianta você estudar somente irrigação. Você precisa de um conhecimento um pouco mais integrado quando a gente fala do tipo de solo um pouco de questão de umidade crescimento radicular e crescimento radicular é algo importantíssimo quando a gente fala de irrigação como conduzir o sistema radicular de forma correta principalmente para que ele não fique superficial e consiga alcançar as camadas mais inferiores de reservatório de água enfim são conteúdos que a gente precisa focar. Por que eu estou falando de conteúdo? Ontem na live de ontem eu conversava com a Carol sobre a questão de estudo de produzir os mapas para poder estudar da forma correta e entra naquele princípio de a gente focar naquilo que a gente realmente vai utilizar conteúdos que vamos utilizar e eu vou falar e é um dos temas que a gente vai falar agora que é o mercado para profissionais que querem atuar como consultores de irrigação então ou seja onde que eu preciso atuar onde que eu preciso focar como que está esse mercado eu vou agora liberar que agora falta um pouco menos de 20 minutos os comentários das galera da galera e aí é o seguinte as perguntas que vocês forem tendo vão colocando a partir de agora que a gente vai entrar nos dois últimos temas e dá tempo de a gente segurar um pouco aqui talvez algumas perguntas que sejam pertinentes aqui no momento enquanto a gente vai desenvolvendo aqui a live então os comentários estão ativados a partir de agora beleza? Luan, é o seguinte esse mercado hoje para profissionais especialistas em irrigação é viável? como que você enxerga vale a pena a pessoa focar em irrigação trabalhar diretamente com irrigação ou não? é melhor trabalhar com outro assunto dentro do agro e talvez ramificar para irrigação como que você vê isso hoje? Perfeito eu particularmente eu gosto muito de trabalhar com números levantamento estatístico acho que isso dá um embasamento isso valoriza a nossa informação então eu acho que o mercado é grande por exemplo quando a gente pensa que em 2050 Daniel a gente precisará isso são estimativas da FAO de aproximadamente 60% mais alimentos certo? para atender uma população que vai ser de 9,7 bilhões de pessoas hoje a gente tem 7,7 então 9,7 bilhões de pessoas então a gente precisa de 60% mais alimentos para atender essa população e para produzir essa quantidade de alimentos é imprescindível o uso da irrigação logicamente que eu preciso de adubação melhoramento de energia de todas as práticas mas a irrigação isso não sou eu que estou falando isso é pesquisa isso é concreto que é uma das práticas que tem o maior potencial de incrementar essa produtividade certo? sem dúvida tem um grande mercado para esses profissionais atuarem esse é o primeiro ponto outra coisa que eu vejo bastante hoje o Brasil ele tem as principais empresas de irrigação Nandangene Netafim Rivolos Plast várias empresas que prestam serviço nessa área de irrigação e o mais importante antigamente pessoal essas empresas Daniel elas pensavam mais em fornecer equipamentos fornecer apenas o produto a tubulação o emissor a motobomba hoje não essas empresas elas querem profissionais que vai no pós-venda que ofereçam além do equipamento ofereçam assistência técnica de manejo de irrigação de fete de irrigação então tem mercado profissional que quer ir para o mundo mais corporativo e para aqueles que querem trabalhar como consultor você tem que se especializar realmente procurar entender se você vai por exemplo para a região do Espírito Santo aqui é muito cafeiro irrigado a aspersão e gotejamento e mais pivô central na região de Pinheiros então especializa nesse sistema qual que é a particularidade de um gotejamento que o diferencia de uma aspersão se você vai para a região oeste da Bahia lá predomina pivô central você tem que dominar esse tipo de equipamento como que funciona a questão de dimensionamento do equipamento então você tem que tentar se especializar nessa questão uma outra coisa a questão de água é um problema sério a questão de elevado utilização de água pela agricultura eu acredito que cada vez mais os órgãos governamentais as fiscalizações vão estar em cima dos produtores em relação ao consumo principalmente na época da seca a maioria dos produtores irrigam em excesso certo então vai precisar de profissionais para poder chegar para ele e ajudar a definir a menor lâmina de irrigação o melhor momento de irrigar porque vai chegar uma hora que a água vai ser mais monitorada vamos dizer assim então o produtor não vai poder mais gastar demasiadamente aquela quantidade de água então ele vai precisar de um profissional que o ajude porque essa questão de outorga essa questão de monitoramento existem locais que existem o hidrômetro para medir realmente a vazão que sai do seu sistema se você gastar mais do que aquilo você vai pagar você vai sofrer penalidades então assim eu acho que é um mercado que está muito aberto para profissionais e o que eu sempre falo você quer seguir uma área especializa começa a ler seja autodidata hoje a gente está numa era que tem muita informação os nossos pais o pessoal que estudava antigamente você tem que ir lá nas bibliotecas procurar aquelas as barças aqueles livros antigos nem sei se é esse o nome exato hoje a gente tem google a gente tem live no instagram a gente tem ebook você tem muito material que você pode se especializar então se você quer esse caminho então tende procure essa especialização beleza? show muito bom cara fantástico e fica uma questão um ensaio interessante que você falou sobre buscar e fazer esse levantamento do que é utilizado na sua região isso aqui eu acho eu acho que uma das grandes viradas de chave que existe é você fazer uma pesquisa e isso não vale somente pra irrigação sobre o que que tem na sua região às vezes a pessoa quer se especializar eu quero se especializar na cultura da pitaia uma cultura completamente diferente e não tem e não tem na minha região agora um pouquinho você pensa em sair da sua região e lá onde tem pitaia não, eu não penso não então cara não adianta você não adianta não sei se você quer somente pelo conhecimento tudo bem não tem nada de errado com isso agora você precisa verificar na sua região o que que tem disponível ali pra que você possa atuar pra que possa ter demanda o seu serviço pra que possa ter demanda então escolher essa área correta é importante e na irrigação eu acho fantástico eu por exemplo é uma das áreas que eu mais gosto é a irrigação eu acho fantástico todo desenvolvimento também sou uma pessoa de números gosto muito de fazer levantamento enfim mas eu não trabalharia eu sempre fui muito intrigado com a irrigação por inundação sempre fui muito intrigado ainda mais depois se você trabalha mais especificamente com fertilidade do solo às vezes você não concorda muito é uma irrigação mas não seria uma área que eu me especializaria porque na minha região não tem a gente não utiliza mais utilizávamos com arroz antigamente e utilizamos muito pouco hoje então assim eu preciso buscar na minha região o que é que tem disponível para que eu possa me especializar ali outra coisa importante outra coisa importante Daniel é você assim se cercar de pessoas boas que já estão na área por exemplo se você não sabe um tema você conhece uma pessoa que mora em determinada região você pode perguntar eu faço muito isso eu tento me cercar de bons profissionais em que eu posso tirar uma dúvida ou às vezes um bate-papo que você tem um congresso que você vai um dia de campo que você vai isso é muito importante então você se cercar de pessoas e começar a debater como que é irrigação no norte do país lá chove muito como é que é irrigação então assim você pode ir aprofundando criando esse network essa rede de contatos isso também é muito importante show isso é fantástico essa questão dessa busca de conhecimento autodidata ela é muito importante eu não estou falando e que eu acho que também o Luan concorda comigo nesse sentido nós não estamos falando que isso substitui a pós-graduação mestrado, doutorado mas são áreas diferentes são áreas diferentes o mestrado o doutorado as pesquisas em geral elas são importantíssimas para o nosso desenvolvimento tecnológico mas se você não vai seguir essa área de pesquisa de extensão de extensão tudo bem mas de pesquisa em forma geral você tem outras vias de estudo você tem outras vias de estudo isso que o Luan falou de você buscar um produtor ali de fazer o dia de campo cara isso é de uma riqueza gigantesca em que felizmente a galera hoje está muito presa certificado eu só não vou lá se não tem certificado nem vou não tem certificado nem vou eu sei que as faculdades ela exige aquela quantidade lá de cargo horário enfim tem toda uma doideia cada faculdade tem a sua forma de calcular isso aí eu entendo mas beleza vão lá produz essa quantidade de horas mas vão nesses eventos nesses dias de campo nesses tipos de curso em busca de um conhecimento prático é isso aqui que muda o jogo Luan tem um monte de perguntas depois a gente vai falar aqui olha só vamos lá super importante essas informações parabéns show de bola tem umas perguntas técnicas a Suzy perguntou assim você indica algum curso para se especializar na área de irrigação galera o Luan depois pode até falar um pouquinho nós estamos produzindo o Luan está com uma parceria junto com a Grico Online e nós estamos produzindo um conteúdo nós teremos um curso em breve de manejo de irrigação possivelmente em outubro não é isso Luan? isso aí final de outubro é isso aí nós estamos com essa parceria de produzir tanto de forma teórica de forma prática um conteúdo para manejo de irrigação para quem quer se especializar se profissionalizar em irrigação em breve nós vamos trazer aqui essas informações sobre como vai funcionar o curso o cargo horário tudinho vocês vão ter em breve então continuem acompanhando já vou pedir para que vocês daqui a pouquinho fechando a live vão lá no Instagram do Luan o expert de irrigação clica lá e sigam ele porque ele vai estar trazendo esse conteúdo mais direcionado para irrigação ele está trazendo esse conteúdo mais direcionado para irrigação é muito importante que vocês acompanhem essas informações que a gente vai estar trazendo em breve beleza? Luan algumas dúvidas técnicas que a gente não vai poder responder talvez muito aqui mas algumas coisas assim o pessoal perguntando aqui sobre irrigação noturna qual a sua opinião sobre isso é lógico que não dá para a gente desenvolver nenhum aparâmido técnico aqui sobre peraí tem que tem outras perguntas aqui em relação a irrigação noturna eu posso a questão de irrigar durante a noite não sei se foi nesse sentido em termos de eficiência principalmente nos sistemas de irrigação por aspersão é que você não tem perdas por deriva ocasionada pelo vento durante a noite o vento a velocidade do vento tende a ser muito menor e você não tem radiação que provoca a evaporação das gotas de água do seu aspersor do seu sistema então durante a noite você tem uma eficiência muito grande inclusive a gente já fez pesquisas lá em Vissós comparando irrigação durante o dia e durante a noite a eficiência a perda durante o dia tende a ser 20% a 30% é um valor realmente muito grande só que tem aquelas pessoas que vão para a linha do seguinte quando você irriga durante o dia durante o dia a planta está ativamente o metabolismo dela está muito ativo ela está fazendo fotossíntese então você fornece água durante o dia tende a ter uma questão de produtividade um pouco melhor mas eu ainda não conheço as informações bem concretas desse horário só que se você irriga durante a noite o solo vai almecer o úmido durante o dia com a quantidade adequada então a planta também vai estar absorvendo água de forma correta então se durante a noite em termos de eficiência é o ganho que você tem devido a redução das perdas por evaporação provocada pela radiação solar e pelo arraste pelo vento a pessoa tem que conhecer também as características do solo dela se é um solo que ele vai armazenar mais água se ele vai estar mais úmido se é muito arenoso quanta quantidade um dos primeiros pontos é isso aí manejo de irrigação exige o conhecimento do solo como reservatório enxergue o solo como reservatório por exemplo é coisa simples se você imaginar joga uma caneca de água no solo arenoso o que vai acontecer rapidamente essa água vai infiltrar no solo no solo argiloso é diferente então o solo arenoso é um solo mais condutor ele armazena pouca água se ele armazena pouco a caixa d'água dele é menor ao passo que o solo argiloso ele tem uma caixa d'água maior então ele armazena mais água foi isso que o Daniel falou pra gente show sobre irrigação subterrânea Luan você tem alguma informação sobre eficiência como você enxerga hoje ela é muito utilizada na cultura da cana de açúcar e aí você tem que tomar cuidado quanto a questão de profundidade de instalação não próximo ao sistema articular você tem que tomar cuidado porque normalmente nesse sistema de irrigação você pode ter a maior facilidade de entupimento a raiz tende a procurar o lugar que sai a água então você tem que ter um sistema pra fechar logo a água pra não ficar a parte úmida ali que a raiz vai procurar realmente essa parte mais úmida a questão de limpeza tem que ser mais constante existem produtos específicos pra você poder fazer essa limpeza e como você não tá vendo o sistema você tem que tomar muito cuidado então é muito importante sempre prevenir essa questão mas é muito utilizado na cana de açúcar show de bola caraca muito bom como eu falei o tempo passa muito rápido a gente já tá aí com mais de 50 quase terminando daqui a pouco o Instagram ele dá o aviso pra gente que vai tirar a gente do ar e aí você vê cara eu fico muito feliz em saber que você chega na sexta-feira quase 8 horas da noite nós passamos mais de 80 pessoas simultaneamente aqui com a gente na live isso é fantástico isso é muito bacana isso fala que realmente tem pessoas interessadas e motivador pra gente motivador pra gente ver essa quantidade de pessoas motivador pra melhorar o nível técnico da agricultura brasileira isso é muito fantástico Luan nós vamos cara possivelmente a gente deve conseguir marcar talvez mais pra frente agora algumas outras lives mais direcionadas a esses conteúdos técnicos pra gente já ir trabalhando algumas dessas informações e cara parabéns irmão muito bom mesmo a gente enxerga e vê como que você tá com esse conteúdo pronto pra passar pras pessoas passando de uma forma muito clara muito simples isso é muito bacana cara acho que isso falta muito hoje nos nossos profissionais essa didática de mostrar de explicar de exemplificar de forma séria e ao mesmo tempo didática então cara parabéns pelo seu trabalho acho que a nossa parceria ela vai crescer muito né a galera todo mundo aqui pedindo né já tá falando aqui sobre sobre questão de especialização de acompanhamento enfim nós vamos ter muito trabalho aí pela frente e com certeza agregando muito eu já quero agradecer cara pela pela sua participação eu sei que por na sexta-feira à noite não é todo mundo que se dispõe pra poder vir aqui tirar sair lá pra poder estar com a família tudo e tá aqui hoje participando e passando esse conteúdo pra galera dispondo do tempo pra galera cara muito obrigado mesmo muito valiosa essa live esse conteúdo que você passou pra galera né então assim muito obrigado mesmo cara muito feliz mesmo pelo conteúdo eu que agradeço Daniel eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito da ideia de compartilhar conhecimento conhecimento foi feito pra ser compartilhado certo então é prazeroso pra mim estar aqui não é dificuldade nenhuma não é desafio nenhum assim não é nada ruim estar aqui tá gostaria de falar também que as perguntas que não puderam ser respondidas pode ir lá no meu Instagram que espécie de ligação que vai ser um prazer né responder individualmente cada um de vocês tá eu responderei a medida do possível a gente pode não responder na hora mas vou tirar um tempo só pra isso certo agradeço também a nossa parceria que está surgindo né a ideia realmente é levar um curso um conteúdo de irrigação muito prático e técnico ao mesmo tempo ao profissional que quer especializar em irrigação tá ele é voltado né Daniel pra manejo mas vai dar um embasamento muito bom que vai servir pra quem quer a questão de um projeto certo então é muito importante deixar essa essa informação eu agradeço tá quando você achar necessário importante falar de outro tema só me convidar eu estarei disposto a ideia realmente é ajudar a todos aqui né a comunidade do agro né como diz a Carol ontem né a família agro né a nossa ideia tá contribuindo pela capacitação formação dessas pessoas beleza e bora